Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro E hoje a gente vai tá fazendo um React da Disney React da Disney, galera Vai ser muito louco Porque eu vou pra Disney o ano que vem e eu vou ficar dando risada Eu vou ganhar Será? Com quem vocês tão jogando? Bora ver, não tão jogando, a gente tá gravando Eita, o Ralf apareceu ali Puxa, do nada Ai, eu quero ouvir o que ele tá falando O que vocês tão jogando? O merda Mentira, tem que não rir Não Ele tá querendo destruir a Disney, mano Vamos ver Vamos destruir a Disney Mano Não, é sério, gente Ele vai perder Nem dá pra processar, véi Ei É a papinha do bebê Ei Nem dá pra processar, véi Gente, vai no que eu vou embora Vai logo Do nada Muito do nada Vai Um cara, galera Aqui, ó Provavelmente Vê esse canto Tomou, tá Tá Gente, não dá pra não rir dessas coisas, tá? Verdade Tente não rir Tente não rir vocês em casa Sem contar que vocês também tão contando, galera Então Meu Deus, a fúria assumiu o controle Vamos virar super herói Vira o super herói Vira o super herói, mano Vira o super herói, gente Virou o super herói, gente Virou o super herói, gente Ai, meu Deus, eu quero ver isso daí Eita Tem que cair um raio O Simba virou torredo, mano Mano Tô rindo de bom Dessa eu não ri Dessa eu não ri Mas, véio Meu Deus, cair um raio nele Nessa eu não ri Então tá um a zero Porque das outras eu ri Pô Ó, ela vai virar um super saiyajin Nossa Não, não, não Parou, parou, parou Meu Deus, véio Como assim, ela virou o Pascal Ela virou a princesa do sapo Aí ele encheu Apertou a propriedade Meu Deus Tá E eu Pô Pô A minha bebê é má Pô 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 A minha bebê é má A minha bebê é má Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mais um rapunzel Mais um rapunzel Mais um rapunzel Não faço mais isso Não saia da turma Dez horas depois Tá Nossa Meu Que que o Timão Tá fazendo Velho Tá pra cá, galera Que que o Timão Tá fazendo, velho Que que o Timão Loucura Tá louco Esses filmes Da Disney Momental, velho Ela tá tipo Olha a mãe, velho Olha só a fusão toda fugada Como assim O gênio O gênio O que 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 ele Tá fazendo aqui, velho Vem, que que gênio Tá fazendo Mano, olha a boca Dele Meu Deus Tá, mais ou não Dá Ó Toma assim Ai, Tati Que morreu Meriz grande, velho Merigudo É o The End Nossa Ele matou Tá na hora de ir Ó a hora Que a gente começou Tá na hora Ah, não, gente Dá tchau Vamos Good bye Nunca se esqueçam de mim É completamente Ele é muito chato Tá Não assistam o vídeo dele Só quando eu tiver Só quando eu tiver Gravando com ele Tá Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Quer dizer, o vídeo não acabou Mas tudo bem Deixa seu like Se inscreva no canal E tchau Falou Não estraga o negócio assim Tchau